O Triângulo, primeira concorrente expulsando 48 horas. Saiba quem foi. Do que o público já viu do novo reality show da TVI, o Triângulo, este tem um entra e sai de concorrentes constante. A emissão especial desta terça-feira ditou a saída de uma concorrente, em menos de 48 horas da estreia do reality show. Numa votação relâmpago entre Bárbara Silva e Carolina Araneda, eleitas pelos restantes jogadores como as concorrentes mais apagadas. Foi Bárbara a eleita para sair imediatamente do programa, com 80% dos votos. A votação durou apenas 30 minutos mas os telespectadores foram unânimes. A camionista foi apanhada de surpresa e nem se despediu de todos os colegas, mostrando-se visivelmente chateada por não ter conseguido mostrar-se na casa. À porta para receber estava a Mafalda Castro e a ex-concorrente explicou os motivos para ter tido esta atitude, não faz sentido para mim despedir-me. Porque nós não somos amigos, estamos aqui há dois dias. Não gosto de fazer bonita para a televisão. Por isso não o fiz. Abraçai só aquelas pessoas que achei que devia, o Moisés e a Isa. Porque estivemos juntos logo no início e tinha-me despedidos deles antes de sair. Contudo, Bárbara garante que não guarda mágoa dos colegas, não fico com mágoas dessas nem arrependimento nenhum. Eu tinha consciência se fosse a votações do público, que saia, eu não tenho quem vota em mim. A verdade é essa. Se foi 80% até é bom, acrescenta. As reações nas redes sociais não se fizeram tardar. Isto não tem jeito nenhum assim. Entra e sai, entra e sai, tanto a fase de casting que para isto, há 48 horas a tentar entender este programa. Achei injusto porque ela só estive no programa por 48 horas ou que regras tão estúpidas, pode ler-se nos comentários.